Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola Zero O sabor de sempre, zero açúcar Os Jardins do Jatobá é um condomínio onde os moradores são muito organizados e prezam por boas ações Eles realizaram pelo segundo ano consecutivo uma festa julina em prol da ACCMS Você já imaginou morar num condomínio onde há respeito pelo próximo e pela natureza onde há tranquilidade, segurança e qualidade de vida Um condomínio onde a consciência social une os moradores em prol de uma boa causa É isso que está acontecendo aqui no Jardins do Jatobá que pelo segundo ano consecutivo organizou uma festa julina em prol da ACC E essa festa não perde pra ninguém, né Cláudio? Tem pipoca, quentão, tem tudo, né? E aí Cláudio, isso não é um condomínio, isso é um clube Isso é uma alegria, né? É a segunda edição aí da festa julina A ACC, Condomínio Jatobá Com a parceira de sempre no seu trabalho social, a Plaenge E a contribuição de todos os condôminos Pra contribuir mesmo com a ACC Graças a Deus, isso é a segunda vez e vai ter muito mais Você veio morar nesse condomínio? Você imaginava que seria dessa forma, com união? Tudo que prometeram pra vocês está sendo cumprido? Realmente, tudo que nos prometeram está sendo cumprido É um prazer morar num lugar como esse aqui Onde nós temos lazer, nossos filhos podem viver com tranquilidade É realmente um grande prazer estar morando num condomínio como esse da Plaenge aqui Olha, esse é um evento que eu acho que a iniciativa foi excelente Nós realmente não imaginávamos a proporção Mas eu acho que todos os moradores desse condomínio estão contribuindo com a ACC E isso é simplesmente maravilhoso Senhor Benedito, eu sei que essa não é a única iniciativa Vocês já fizeram outros tipos de evento Esse condomínio tem até site, né? Teve uma pescaria Fala pra mim sobre isso É, você vê o quanto é importante isso aqui É um inédito, né? Na nossa região E a gente vive aqui uma família Nós estamos hoje com três torres, né? Já habitadas E vivemos aqui como uma família Esses eventos que acontecem aqui São importantíssimos pra congregação Pra união das famílias A gente aproximar mais os condôminos É importantíssimo isso Nós já fizemos um evento no ano passado Esse ano estamos fazendo este aqui E pretendemos agilizar pra fazermos mais ainda Música Obrigado, me fala uma coisa Morar num condomínio deste tamanho é seguro? Seguríssimo Seguríssimo Música Terezinha, como que é que você vê uma iniciativa como essa? Olha, é uma iniciativa altamente positiva É estimulante pra instituição como a nossa Que vive da comunidade E é um exemplo a ser seguido Porque é uma comunidade toda Que se dispõe a participar de um ato importante Como seja ajudar as crianças com câncer Música A festa julina do Jardim Jatobá está animadíssima Tem leilão de bolos Todos com times E ninguém pode perder essa chance Eu não vou perder a minha Vou comprar alguma coisa e ajudar a acessar Vamos lá também? Música 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 Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música Música